Boa tarde, estamos aqui em Santa Cruz para correr os 42 km do Ulta Trail Run Santa Cruz. Entra à vinheta. A partida desta corrida foi às 4h30 da tarde. Era para ser mais tarde, mas por causa do recolher obrigatório e pela zona de Torres Vedras estar num nível elevado de contágio, foi necessário antecipar a partida. Porém, no dia seguinte, o recolher obrigatório acabava. Como podem ver nos gráficos, esta corrida tinha cerca de 800 metros de acumulado positivo. Na prova dos 22, que a partir de mais tarde tinha cerca de 450 de acumulado positivo. E o trelo curto de 12 km tinha cerca de 200 de acumulado positivo. Aqui estamos na zona da pré-egrelha, onde houve um controle do material. Perguntavam pelo telemóvel, pela manta e pela frontal. E vamos agora começar a entrar para a zona da meta. Aqui a partida foi única. Não houve necessidade de fazer por grupos. Já nos 22, houve partida por grupos. De 150 atletas e nos 12 km, foi dois grupos de 100 atletas. Nesta primeira parte vamos correr ao longo da costa, em estradas de Alcatrão e de Estradão. O que faz com que esta prova tenha sido toda ela muito rápida. Foi muito à base de Estradão e de Alcatrão. Não tendo quase neles tristes técnicos. Boa viagem, por favor! A CIDADE NO BRASIL Esta era a parte mais bonita do trail, pois íamos aqui ao longo da costa e ao pé do mar. Aqui já vamos a descer para a praia, mas vamos correr ao longo do passadiço e não na areia. A CIDADE NO BRASIL Oh sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. Oh sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, tranquilo. Que seja assim amém, o brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai vai. Havia certas partes que os trilhos não estavam limpos e que as ervas tinham crescido e que gostava um pouco a perceber, devido à distância das fitas, qual o trajeto correto a fazer. Como podem ver aqui no vídeo, e mais para a frente, em outras filmagens. Acho que era o aeródromo, que vamos controlá-lo. Aqui estava muito vento, como podem ouvir. Aqui está o terceiro abastecimento, primeiro que vou parar. Então as pessoas que só andam e caem na mesma. Isto também é água? Não, isto é exotónico. Quer água? Quer. Eu não caio, eu corro o risco de me deitarem um bocado à sombra. Um abastecimento muito básico, só tinha água, isotónico, laranja e banana, não tinha mais nada. Para uma prova de 42 km, que requer algum esforço e muita queima de caloria, pedia-se um pouco mais. E foi assim todos os abastecimentos, excepto no final, que deram um pão com um chouriço e um pastel de feijão, que são criatricos aqui da zona de Torres Vedras. Outro aspecto que tiveram menos bem era que tivemos que atravessar várias estradas com trânsito e não custava, já que não podiam pagar a polícias para estar a mandar para o trânsito, como acontece em outras provas, podiam ter posto elementos do staff a mandar para o trânsito para nós podermos passar, como já se viu em outras provas por aí. Eu mais à frente, a seguir ao abastecimento, ia sendo atropelado por um carro. Se não fosse ele a pitar, eu realmente não dava conta do carro. Outra vez a dificuldade em perceber o que era de trilho e o que é que não era. Acho que o quarto de abastecimento é aqui. Já vi. Apóstolo de abastecimento. Coca-Cola? Aqui? Nesta prova? Não pode não, não pode. Até como é que eu estive em provas com o de Coca-Cola? É água? Estava lá a proteção civil, bombeiros... Tantas provas que eu fui com Coca-Cola. É aqui, quase sou atropelado. Também não está aqui nem a controlar o trânsito, foda-se. Que baronho. Bem, agora a gente vai subir até lá acima. Aqui está filmado como é muito importante ter muita atenção no trail. Eu distraí-me a querer filmar a vista e o mar e o pôr do sol. E tropecei e ia caindo e magoando a sério. O sol, vê se não me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que ser assim é nem o seu brilho. É o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica ficou? Quem foi? Vai, 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 vai. Quem foi? Vai, vai, vai. Quem foi? Vai, vai, vai. Quem foi? 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 Vai, vai. É cerveja? É chegar ao Porto Novo É só cinco e pouco A chegar à praia de Santa Rita, onde está o último abastecimento, antes da meta Está tirando os bombeiros Está bem para acordar Então vocês estavam com uma cara de... Ai, ai, ai Está bom, obrigado Está claro? Estás lá a rimar, como estamos aqui? Ah pá, vai uns 30 Gosto a tonalizar do sorriso dela Mesmo aqui a bélico É pá, os vossos relógios estão todos descalibrados É pá, e uns 6 É um 33 E um pôr do sol, fabuloso É um pôr do sol, é um pôr do sol É um pôr do sol É um pôr do sol Já está quase Só falta quase Chega à meta Espero que se consiga ver alguma coisa Já escureceu Em relação à prova, vou dar nota 6 Os abastecimentos estavam fracos para o esforço e o gasto calórico que os atletas tinham Só com água, isotónico, banana e laranja Falta de staff ou de policiais a controlar o trânsito nos sítios de passagem dos atletas Também foi uma faia, ao meu ver Alguns treinos estavam muito mal limpos O que fazia com que fosse difícil perceber qual o caminho certo a fazer Uma vez que as fitas estavam muito distanciadas umas das outras Apesar que no geral a prova estava bem marcada e bem sinalizada Outra coisa positiva foi ao fim darem dois produtos daqui da zona de Torres Vedras Foi o pastel de feijão e o pão com chouriço Outro problema que houve foi com as classificações da prova dos 22 Se não fosse um atleta a dizer que as classificações estavam mal Não sei se tinham dado conta A organização depois lá conseguiu corrigir as classificações e pedir desculpas E é uma prova que eu aconselho para quem goste de correr sem muita dificuldade técnica e sem muita altometria Pois é um trello muito corrível E que estas falhas acabam por ser fáceis de fazer melhor para o ano No meio desta confusão é para passar por o ano Los aproxża foram Os aprox looks afrodes do novo Oxi 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 Oxi